Vou mostrar aqui como é que se joga xadrez, aqui na minha conta, aqui meu nome, joga uma partida rápida, três minutos, mais dois de bônus, pra quem não entende, depois eu explico, né, pra quem entende, pronto, eu vou sair quase branco, vamos embora, empinhão quatro rei, cavalo, devagarzinho aqui, ó, o cara tem quase cem pontos na minha frente, mas é um tipo de coisa, o cara não pode estar se intimidando com isso não, da mesma forma que ele sabe jogar, eu também sei aí, a mancada aí, tomar pião com o cavalo aí, resultado tomou o cavalo dele com o meu, tomou com o pião e agora, com a humildade que Deus nos deu, ó, o cavalo aqui e aí, rapaz, certeza vai jogar esse cavalo do lado do pião, tomou, então, simbora vai rocar e eu vou fazer o seguinte, jogar a dama aqui ele jogou a dama ali com a humildade que Deus nos deu, vem aqui, ó, o bispinho ele sentiu o drama agora esse bispinho entra cá perdi um ator e foi besteira interessa o que importa e cá, rapaz tá difícil tá difícil tá difícil tá difícil tá difícil tá difícil viverás de que? vai jogar o bispo ali isso, garotinho e agora? do que viverás? é, só tem essa saída mesmo pra ele eita acho que joga assim é acho que ele não viu, não mas se tem muito pior passada aqui tá meio ruim pra mim viverás de que, né? como diz o ditado tá esse bispo aqui pra garantir a fatura ih, rapaz complicou complicou não se tem muito o que fazer mas porém perco um ator aliás, perco o bispo mas não deixo o espião passar agora cheque com a torre lógico, né? eu acho é a outra torre isso, garotinho só que vai dar meio ruim pra você vou liga você e garanto sem medo de errar essa torre aí meu filho é mesmo que dizer assim troca o meu bujão e agora filhinho farás o que? dá o cheque com a torre lá embaixo ou toma peão com a torre pra poder que era ainda mais desistiu oxê por que filho tava tão bom o jogo tava tão bom o jogo rapaz desistiu com a torre com a torre